E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Hoje a gente comprou uma vara aqui da Astopia A gente vai fazer um teste Uma varinha de brinquedo Vamos ver o que vai dar aqui hoje Se ela quebra ou se nós tiramos o peixe pra fora Vou colocar uma boinha aqui Coloquei uma isquinha Coloquei uma pequenininha, você colocou uma grande aqui e vai arrebentar O Matheus pegou um baita hoje aqui Um abraço aí E acompanhe o vídeo, beleza? Será se pega alguma coisa Com essa varinha aí? Vai pegar ainda, né Matheus? É, tá bom O pai vai fazer o teste primeiro, depois a vez do Matheus A gente chegou aí aqui O rapaz já pegou ele primeiro O pesqueiro aqui é bom, hein? Ó Só jogou e já puxou Só jogou e já puxou Olha, a briga é boa E ainda dá mais emoção ainda do que pegar no início É grande, eu achei que não ia dar conta não Que ia quebrar na primeira Pega o alicatinho pro pai lá Eu vou ter uma engolida Deixa eu tentar tirar Deixa eu tirar rapidinho Deixa eu tirar rapidinho, depois eu trago o outro Pra você tirar, beleza? Deixa eu tirar rapidinho no tilapia com molinete de brinquedo, galera. Mais um. Mais um. Pra vocês, pais que querem levar o seu filho pequeno pra pescar, mas fica com medo de soltar o molinete e ele perder, olha aqui o que a gente tá pescando hoje. Esse aqui, ó. O brinquedo do Matheus Henrique. E já pegou duas tilapia. Não sopanhou? Não sei o lado aqui. Mais um, ó. Aí, ó. Pronto. E aí, ó. 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 Isso é uma carretilha ou molinete? Isso aí é um fai. O que que é isso? Fai é como se... Um joga com a mão. Já pegou mais um aqui, ó. É pescaria com o que mesmo? É um fai. Fai de brinquedo. Pescaria de tilápia com fai de brinquedo. Ó. Mais um. Mais um, papá. Esse é bruto. Olha o tamanho dele. Mais um. 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 Mais um.